E aí pessoal, tudo bom com vocês? A pista de Spa-Francorchê existe desde o ano de 1921 e sem dúvidas o ponto mais famoso dessa pista é aquela parte da Euruge Radlon aquela subida em alta velocidade que já teve alguns layouts mas sempre esteve presente de alguma forma desde a origem da pista e eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens mostrando cada fase do complexo Euruge Radlon e o nome Euruge tem uma particularidade, Euruge significa rio de sangue existe um pequeno rio que passa embaixo da curva que diz a lenda que tem essa cor que para mim é cor de barro, tudo bem? essa cor avermelhada por causa do sangue dos pilotos que já morreram naquele triste então fiquem aí com algumas imagens da evolução da curva Euruge Radlon e Fórmula 1 você já sabe, é aqui no Somos F1 e Fórmula 1 você já sabe, é aqui no Somos F1 Transcrição e Legendas Pedro Negri